Olhando assim, ninguém imagina que este homem, em plena luz do dia, em poucos segundos vai furtar uma moto. Ele caminha dentro de um estacionamento em um supermercado, um lugar cheio de câmeras, com pessoas que passam a todo momento e com segurança privada. Nada intimida nem impede a ação criminosa. Este homem que você viu nas imagens, ainda desconhecido, agiu em plena luz do dia, na maior tranquilidade, inclusive com pessoas passando ao lado dele, ele subiu na moto, desceu, depois subiu novamente, destrancou a motocicleta e levou. Mas esta moto não é dele, é do senhor Marclélio, que usava esta moto para trabalhar. Ele que tem duas crianças pequenas, a esposa e a sogra, que dependiam justamente do trabalho de entregador, que o senhor, infelizmente, foi demitido logo depois. A vida do senhor virou uma bagunça. É, justamente, um monte de conta para pagar, né? Eles não veem isso. Há tempo que a gente vem, como diz, faz compras aí, né? Sustenta esse povo, milhões de pessoas que compram aí, e quando eu fui precisar deles, eles não podem me ajudar. O senhor entrou em contato com uma seguradora, que é a responsável por assegurar todos os veículos que entram no estacionamento desse supermercado. Qual foi a resposta? Uai, de imediato, disse que ia me ajudar, disse que ia ressarcir. Aí, depois, olhando os áudios, eles disseram que não podia fazer nada, porque a moto estava sem corrente, sem cadeado. Eu falei, mas como se eu deixei a moto trancada? Tranquei em cima, na ignição, e na tranca, que já vem de fábrica, e fui fazer compra. Quando eu voltei, a moto já não estava. Inclusive, nós temos acesso, e vamos mostrar um pedaço desse áudio, onde ele tenta conversar com a seguradora, que seria responsável para ressarcir esse dano, essa perca que ele teve, dentro do estacionamento de um supermercado aqui na capital. Antes de mais, é bem claro, realmente, se você trava o guidão, né? Então, a gente não serve, tem que ser uma medida extra de segurança. Só a trava, provavelmente, vem já de fábrica das motos, a gente não utiliza, não tem cobertura. A moto vale em torno de 5 mil reais. É, essa faixa aí, está complicado, porque as contas estão vindo, né? Estou sem trabalho, a moto é o veículo que eu usava para trabalhar, e agora, como se diz, estou nas mãos de Deus aí. Você acredita ainda na recuperação da moto? Não, na recuperação da moto não, mas que eles venham me ressarcir, pelo menos, o valor dela. A ousadia desse ladrão foi muito além. Ele furtou em plena luz do dia, em um comércio que fica aqui, ao lado de um batalhão da polícia militar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.